Começa a funcionar hoje, nas ruas da área central de Maniuaçu, o sistema de estacionamento chamado Zona Azul, com a cobrança pela utilização do espaço por veículos e motocicletas. O preço por hora é de R$ 2,50 para veículos e R$ 1,00 para motocicletas. Essa iniciativa, segundo a administração do município, tem como objetivo promover uma maior rotatividade de veículos na área central da cidade e a consequente abertura de novas vagas, como alternativa para o problema de falta de espaço para estacionamento. Haverá monitores para auxiliar os motoristas no momento do estacionamento, que será controlado principalmente por meio do aplicativo chamado Parifácio, como informa Johnny Tassis, gerente regional e de tecnologia da empresa, que controla o sistema na cidade. O aplicativo é muito fácil, você vai lá na loja do seu celular, na App Store ou na Play Store, abaixa o aplicativo Parifácio, você vai selecionar a sua cidade e você coloca nome, RG, CPF e cadastra seu veículo. Feito isso daí, está prontinho o seu aplicativo, você parou na área central, você abre seu aplicativo, você clica no seu veículo e estaciona. Simples, fácil, em dois cliques você estaciona seu veículo. Vai para o comércio, faz o que você tem que ser feito, voltou o seu veículo, pega seu celular novamente, abra o aplicativo, clique no seu veículo e retira na vaga, porque você vai pagar somente o proporcional. Com o nosso usuário na rua, você colocou uma hora, que é R$2,50, você ficou 20 minutos, você perdeu o restante e não tem como ele te voltar ao troco. Com o aplicativo não, você estacionou seu veículo, foi embora, retirou seu veículo da vaga, nós devolvemos o dinheiro para você. Então você coloca lá, R$20,00 de saldo, dá para você usar aí dois, três meses sabendo usar, colocando e retirando o veículo da vaga. Para essa primeira fase de implantação do sistema, que envolve as ruas da área central da cidade e cerca de 600 vagas, foram contratados 20 monitores. A fiscalização será intensa nas ruas para o funcionamento da rotatividade, como destaca Johnny Tassis. Teremos os nossos 20 funcionários na primeira fase de implantação, que é com 600 vagas, mais o veículo OCR. O veículo OCR, ele consulta por hora, 3 mil placas, ele consulta por hora. Então, com essa fiscalização, o idoso, ele vai ter lugar para ele parar, o deficiente, ele vai ter lugar para ele parar dentro da vaga dele, que está sendo montada novas vagas, porque dentro do estacionamento rotativo, é 5% para a vaga do idoso, 2% para a vaga de deficiente. Quando você não tem o estacionamento rotativo e não tem uma fiscalização, qual é a que você me perguntou? Pessoas jovens param em vaga de idoso, param em vaga de deficiente. Com o estacionamento rotativo, com a área azul e com a fiscalização dos nossos monitores do veículo OCR, a fiscalização é intensa. Então, vai ter vaga para idoso, vai ter vaga para deficiente e a rotatividade no comércio, ela vai ser ampla, porque eu calculei aqui em Manhuaçu uma operação por dia, numa semana de pagamento, de 10 mil veículos passando no setor de Manhuaçu. Teremos o apoio da Polícia Militar, o veículo identificou qualquer carro irregular e eu já criei o login da Polícia Militar, que vai ter os agentes que vão ficar com o aparelho celular. Então, o nosso orientador identificou um veículo irregular, através da latitude e longitude, que esse é o sistema que nós trabalhamos. Ele identificou o veículo irregular. Ele já manda automaticamente para o celular dos policiais, o policial chega até o local e faz a infração correta.